Música Ela foi desenvolvida na França pelo Pierre Ducan, que ele era neurologista e depois fez nutrologia, né? O nutrólogo. E ele desenvolveu essa dieta justamente para alta ingestão de proteína e baixa ingestão de gordura e carboidrato. Ela promete aumentar a saciedade, porque tem um alto teor de proteína e também o emagrecimento, porque tem baixa ingestão de gordura e de carboidrato. Música Os contras é que a pessoa não consegue levar a longo prazo, né? Uma ou duas semanas no máximo, porque tem muita restrição e também por conta das listas, né? Tem listas de alimentos. É baixa ingestão de fibras, né? Então tem determinados legumes, determinadas frutas que são bem restritivas em relação a isso. E daí a pessoa pode ter constipação, dores de cabeça, fadiga, cansaço. Depois que a pessoa, teoricamente, perde peso de balança, porque há uma diminuição de inchaço, ela depois, quando volta a comer normal, ela pode desenvolver até uma compulsão, algum transtorno alimentar justamente por conta dessa restrição. Que daí é aquele famoso efeito sanfônico, que a pessoa ganha peso novamente. E muito se fala em dieta, atividade física, esquece a hidratação, esquece o valor da fibra também e a rotina saudável, né? A dieta, ela sempre vem no início, meio e fim. E na verdade, o que tem que ser mesmo feito é uma rotina, um hábito saudável. Não tem fórmula mágica. Na verdade, o emagrecimento, ele vem de cálculos em relação ao nutriente e principalmente de qualidade e quantidade de alimentos. E também de uma rotina saudável diária. Nós sempre fazemos cálculos de acordo com a rotina da pessoa, estrategicamente, né? E a gente sempre fala, a nutrição é individualizada, não tem fórmula mágica. E a gente sempre fazemos cálculos de acordo com a rotina da pessoa, e a gente sempre fazemos cálculos de acordo com a rotina da pessoa, né?